Amigo, parabéns pelos três pontos Guerreiros aqui do meu lado direito E bom de copo aqui no meu lado esquerdo Vamos ver se o bom de copo é bom na bola ou é bom no copo Deu saída de bola o time do Guerreiros Camisa número 8 no campo de defesa Trabalha no campo de defesa e camisa número 8 recebe Não, mas no caso quem pega na bola é outro Camisa número 3 no campo de defesa Trabalha a jogada, recebe o camisa 27 27 no campo de defesa, trabalha a jogada Primeiros movimentos para Guerreiros e bom de copo Lavar o camisa 11, aperta a marcação Recupera o camisa 11, toca para o meio e vem na bola o 17 17 para o 11, o 11 para o 13 Faz um toque de bola com camisa número 4 Ali tem um goleiro ali, todos os uniformes laranja do time do bom de copo Camisa número 11 Não, no caso é o 17, o 11 pega a bola Agora na bola o 15 e 7, o primeiro lateral da partida Lateral para o time do Guerreiros Futebol Clube Capitão, camisa número 8, vai para a bola Bola na entrada da área E o hábito diz que nada a marcar Foi só apenas um choque na mão, segundo ele Camisa número 9, começa a reclamar da vantagem lateral para o time do Guerreiros Camisa número 21, já perdeu a bola Lavar a camisa 8, vai para cima A zaga tenta cortar Lavar o 13, bate, bate na defesa Escanteio para o time bom de copo Para o time bom de copo com as camisas verdes e com a decolada abaixo de branco com verde Calções com verde e branco Na maioria em verde E o time do Guerreiros com camisa parecida com o Penharol do Uruguai Escanteio para o bom de copo com a bada curta Camisa número 13, recua para o número 11 Desculpa, ele vai deixar com o número 4 Trabalha com o número 11 no campo de defesa Ele vai tentar ultrapassar a metade do gramado Desce o time do bom de copo O time é o viver de bota para o número 8 Gira para cima do número 16 Lateral para o time do bom de copo Esse Zingandura só quer saber disso aqui Para não ter que filmar na câmera Olha o 17 do bom de copo Ajeitou Camisa número 8 A bola trabalhada Camisa 13, recebe Vamos ver quem chega para receber a bola Chega a zaga do time do Guerreiros Trabalha com o número 8 Na metade do gramado Camisa número 15, recebe Desce o time do bom de copo Com o número 4, com 11, recebe Faz a primeira manobra em diagonal Recua para o número 4 Número 4 para o 17 O time do bom de copo Pede a posse da bola Recebe o Guerreiro Laval 21 A bola travada Chega a zaga do bom de copo Com o número 11 Protege Vai fazendo a manobra Em cima do número 9 O número 30 chega a ajudar Chega o número 8 Trabalha na metade do gramado Desce o time do bom de copo Camisa número 11 Abre na esquerda Recebe o 4 O 4 agita para a perna esquerda Começa novamente do campo de defesa Com o 17 17 17 para o 13 13 para o 11 O jogo está 0 a 0 Ele bate Ouve desvio Escanteio para o time do bom de copo 0 a 0 Primeiro 3 do primeiro tempo Vai levantar a bola Para a boca do gol Laval camisa 3 Chuta Passa pela linha de fundo É tiro de meta Para o time do Guerreiros Chutada pelo número 15 Do bom de copo Tiro de meta para o goleiro Ali de uniformes Laranjas No time de Alange Queimada Olha o time do Guerreiros Chuta Chute do número 21 Tiro de meta Tiro de meta para o goleiro De camisas laranjas O goleiro ali É camisas amarelas Camisa número 1 Do time Do bom de copo E vai demorar Uma eternidade para repobora Em jogo É porque o jogo está 0 a 0 Para a metade do gramado Quem vai dominar O camisa número 8 Recua para o camisa 17 Ele vai começar novamente Com o número 15 Recebe o 17 Agenda para a pele esquerda Domina o camisa número 11 Camisa 17 Letra na metade do gramado Chega a zaga do Guerreiros Com o número 8 Para cortar Estão pedindo bola Estão pedindo bola As bolas sumiram Ninguém 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 quer Ninguém quer ganhar dinheiro Para trabalhar de gandula E a zaga do time do bom de copo Trabalha a jogada Recebe o 17 0 a 0 Para a cara do futebol Camisa número 3 Ajeita Vai trabalhar Agora na boca do gol Ajeitou Pega o goleiro E o goleiro do Guerreiro Faz a defesa Em dois tempos Era o 17 Que quase abre o marcador Domina no campo De defesa O time do Guerreiros Despaixa para a campo De ataque Domina no peito Domina o 21 Camisa número 9 Faz a rodagem da bola Chega o bom de copo Para cortar O contra-ataque Puxa para o número 8 Camisa número 3 Trabalha com o Jairo Olha o camisa 15 Chuta Bate no 15 Bate no 18 Bate no 15 Camisa do Guerreiro Tira para o chutebol Com o contra-ataque Domina na metade do gramado Mas recupera o time bom de copo O bom de copo Camisa número 4 Com o número 11 Ele tem o goleiro Ele tem o goleiro ali Para trabalhar Ele não sabe o que faz Está todo mundo marcado Se posiciona no time do bom de copo O bom de copo Com o 15 Com o 17 Trabalha o bom de copo Com o 15 O 15 Dá o tapa de entendido Para o campo de ataque Levou a melhor Sai o goleiro Perdeu no pé de ferro Chega o número 8 Chega a saga do time Do Guerreiro Puxa o contra-ataque E cede o lateral Mas ganhou o lateral Batendo o camisa 13 do bom de copo Por último Camisa número 11 Da bola Já já teremos mexida No time do Guerreiros Camisa número 8 Tenta para o ataque Recebe o bom de copo Puxa o contra-ataque Dá uma ajeitada na bola E pede calma Seu jogador Gira para cima De dois marcadores Desce o camisa número 11 Do bom de copo E trabalha com o 13 O 13 para o número 11 Pode pintar a meta do marcador Agora chutada Mascadamente Pelé na linha de fundo Tiro de meta Para o time do Guerreiros Futebol Clube E vai tocar para a meta Do gramado Vamos ver quem sobe Bateu na luna Bateu na luna Lateral para o time Do bom de copo 0 a 0 6 do primeiro tempo Ninguém é de ninguém Bola já no campo De defeito A bola no camisa 17 Ele vai começar No campo de defeito Com o goleiro Aperta a marcação Chega a zaga no meio Na cabeça de área Com o número meio Com o número 13 Na metade do gramado Já perdeu a bola Está sem goleiro Girou Olha a chance do primeiro gol Perdeu E o juiz diz que nada A marcar Em cima do camisa Número 21 Tiro de meta Para o time do bom de copo Tiro de meta Para o goleiro Do bom de copo Que vai repor a bola Em jogo Domina o campeão Domina o camisa Número 11 Do campo de defeito Abre lateralmente Para o 17 Ele vai tentar A ligação do meio Para o ataque Na metade do gramado Ele domina Abre para o número 13 Ora a liberdade Recebe Para ninguém Para ninguém Posse de bola Para o time Do guerreiros Com o número 8 E o número 8 Tem posse de bola A seu favor O camisa Número 8 Terceiro para o Corinthians Quanto? Vixe Chocolate assim Atualiza o placar Do plantão esportivo Corinthians quanto? Em cima do? Corinthians favorito Pois é Bora para o time Bora para o time Do bom de copo E o Faflu está quanto? Vai na frente Vai na frente O Faflu Vai para o zero Deu a zero o Flu, né? Bola já no campo De defesa Desce o time Do bom de copo Com o goleiro O goleiro manda Para o camisa Número 3 Do campo de defesa Vai despachar Para o campo de ataque Abre o compasso Recebe na metade Do gramado Mas abre lateralmente Para o time Do bom de copo Abre de ternedo Chega a zaga O camisa Número tenta Dividir com a zaga Do guerreiro Recebeu Olha o tapa De pé em pé Chega o número 9 Para rechaçar Mas quem rouba A bola é o time Do bom de copo Com o número 11 E a zaga Com o número 21 Sete o lateral Lateral para o time Do bom de copo O camisa Número 11 Já bota para o número 7 Eu dizia 7 E a 7 na metade Do gramado Camisa número 13 Bota Faz a parede Não houve nada Segunda metade A zaga do guerreiro Corta o bom de copo A bataca Gente de bater Para o gol Ajetou De canhota Passa pela lei de fundo Tiro de meta Para o guerreiro Bola Disponha Bola na metade Do gramado Camisa número 11 Domina Toca para o número 8 O número 8 Faz a manobra Tenta pelo meio Desce o time Do bom de copo Olha a bola Na área Nada marcar E o goleiro pega Camisa número 9 Do time do guerreiro Botou nas costas Do atacante Pivô Do camisa número 17 Não no caso É o 11 O 11 do time do guerreiro Começa novamente O bom de copo O bom de copo Na metade do gramado Abre Olha a bola Na área Gol E esse time do bom de copo É bom de bola É gol do camisa 8 Do bom de copo Qual é o nome dele? O 8 Pedrão Camisa número 8 Para o time do bom de copo Abre a lata E o cabaço Do time Do guerreiro E faz 1x0 Da nova saída de bola O camisa 19 Quem todo o jogo Domina no campo De defesa Time do guerreiro Do futebol clube Lavar a camisa 11 Tentando gol de empate Recebe O camisa De número De número 6 Já perdeu a bola O bom de copo Leva a vantagem Levou a melhor Pode me dar o segundo gol E da trave Olha a sobra Espalma o goleiro Pegou Gol Esse time é bom de bola Mas é bom de copo É gol Para o time do bom de copo Vamos confirmar A torreia do gol Quem fez o gol Meu povo Rafael Costa Número dele Qual o nome dele É o gol Do camisa 4 O nome dele Confira aí Rafael O camisa número 4 Abre 2x0 Para o time bom de copo E esse time Além de ser bom de copo É bom de bola E da nova saída de bola O time Do guerreiros Abre na lateral esquerda Na metade do gramado Faz a manobra O camisa número 6 Abre para o número 11 O número 11 Abre novamente Para o número 16 Toca para o número 6 Na metade do gramado Começa Começa a gostar do jogo O bom de copo Já recupera a bola Abriu Pega o goleiro No centro do gol E o jogo está parado Sentiu o goleiro Sentiu o goleiro Do guerreiros Sentiu o goleiro Do guerreiros Está machucado ali Caiu no gramado Vamos pausar aqui o vídeo Ele vai dar bola Ao chão Depois que o goleiro Se recuperar Abriu Admar Acompanhando de perto Sentiu ali O tornozelo Vai dar bola Ao chão O goleiro O goleiro Vai mexer no gol Não, não, não Vai só morar ali O tornozelo Ele volta já já Para o jogo E está atrás Do prejuízo Vai dar bola Ao chão Para o goleiro O goleiro Toma de conta da bola 12 do primeiro tempo E passa para a metade No gramado Domínio pivô Do time do guerreiro 21 tabela Lá vai A batida Bate nas costas Do diretor De novo Gol Bolação É para o time do guerreiro Segundo camisa 19 Qual é o nome Do camisa 19 É o Juan Juan Camisa número 19 Para o time do guerreiro Diminui no marcador Agora Bom de copo 2 Guerreiros 1 Começa novamente do 0 O time do bom de copo Com o número 11 Aperta a marcação Camisa 19 Do bom de copo Do guerreiro Que diminui os espaços E lateral Para o time do guerreiro Que agora tenta O gol de empate Camisa número 100 Do campo de defesa Trabalha a jogada Trabalha na saga Setacodil 16 Já já teremos mexida No time do bom de copo Bora na metade Do gramado Faz a manobra O time do guerreiro Tentando o gol de empate O 21 O 21 É muito habilidoso Agenta na perna esquerda Recebe a orientação Da comissão técnica Domina o time do guerreiro Tchaca Tá aí Manoel Com a bola Bora para o guerreiro Na entrada da área Chega a saga do bom de copo Tira do perigo Existe o guerreiro 21 Tocou no 6 De bico Já faz a mesma formação A mesma formação Houve desvio Houve desvio Para o time Do guerreiro Do futebol clube Tentando o gol de empate Esse canteu Pela ponta direita Vai cobrar o time do guerreiro 21 Bota para o goleiro Defende aí E vai puxar o contra-ataque Na meta No gramado Desce o camisa número 11 Puxa Vai, 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 vai Garotinho Abre na direita Recebe o 17 Abre na direita Recebe o 6 O 17 Está do lado Tentou no meio Chega a saga Para cortar o guerreiro Recupera o time Bom de copo Isso é de um lateral Mas teve falta Teve falta Para o time do bom de copo Não, peraí Peraí, peraí Ele vesteu a falta Ele Deu Deu a falta Para o bom de copo Ele deu falta Para o time do bom de copo Em cima do camisa número 11 E o árbitro vai delimitar A posição da barreira 2 a 1 Bom de copo Para cá do primeiro tempo Já passamos de mais de 13 De mais de 14 Com a pausa que eu dei na câmera Vai o camisa 17 Vai o camisa 17 Para a bola É ensaiado Recebe o 11 Na entrada da área Ajeita para o 17 A bomba Tiro de meta Para o goleiro Do time do guerreiro Vai mexer daqui a pouco O time bom de copo E o goleiro vai repar a bola em jogo E o goleiro vai repar a bola em jogo Vai dominar no campo de defesa O goleiro E vai despachar para O campo de ataque Está tendo muita invasão De campo de menino O 19 Faz a parede Hora 21 Chega a saca do time de bom de copo Com 15 Domino 17 Na metade do gramado Tenta achar um buraco No meio da defesa Ali do time do guerreiro Domino Camisa número 3 Recua para o goleiro Domino no campo de defesa Camisa número 18 18 Tenta girar Aperta a marcação O time do bom de copo Recuperou Limpou Pode pintar o terceiro gol Falta perigosa Para o time do bom de copo Falta perigosa Para o time do bom de copo E camisa 6 Levanta O jogador do bom de copo Saiu 13 E entra o camisa Número 10 Do time do bom de copo Para a cobra Falta E o camisa 6 Comete a falta Em cima do camisa 11 Levantado E falta frontal Falta frontal Para a meta do bom de copo Esse time do bom de copo Que é bom de bola Né? Bom de copo É bom de bola Falta perigosa Para o número 11 Bater direto Tem o número 17 Do lado Hábito bem posicionado Alava 11 Bateu em cima da barreira De novo Ajeitou A chance Terceiro gol Bate na zaga Esse canteio Para o time do bom de copo Vai acabar o 10 Esse canteio Para o time do bom de copo E tem jogador ali O capitão do time Pede marcação O time do guerreiro Lavar o time do bom de copo Chuta em cima Mandar marcação Lateral para o time do guerreiro Guerreiro Futebol clube Vai acabar o time do guerreiro Que perde por 2 a 1 Domino no campo De defesa Camisa do bom de copo Taca para o número 6 E cede o lateral De graça Para o time do bom de copo Lavar o camisa 11 Dominou Camisa 10 Tenta girar Tenta cruzar Palinha de fundo Tiro de meta Para o guerreiro Do futebol clube Vai cobrar O tiro de meta Para a meta do gramado Domino o time do guerreiro Camisa número 6 Domina para o número 21 Bola chutada Já perdeu a bola Lavar o bom de copo Com o número 8 Escava da bagação Dá de bar Das pernas do 22 Dominando a direita Pede a bola Para o time do guerreiro Ouro 19 Faz o pivô 21 Agitou O número 6 Vai empatar Pega o goleiro Chute do camisa De número 6 Para o goleiro Defender e bota a bola Em jogo Domino o camisa 17 Do campo de defeito Que trabalha com o número 3 Camisa número 3 Já desamou Camisa número 6 Errado Desce o camisa Número 8 Do time do bom de copo O bom de copo Abre para o número De 11 Na metade do gramado 17 Abre o compasso Abre o compasso Para o número 8 Camisa 17 Domino o camisa número 11 Tentando o terceiro gol E o guerreiro Tentando o gol de empate Antes do show do intervalo Já perdeu a bola Para o guerreiro Já recuperou O guerreiro parcialmente Está marcada Está marcada Está marcada uma falta Em cima do camisa De 19 Uma falta duríssima Falta duríssima Estão pedindo cartão Amarelo para os jogadores Do bom de copo E o alto vai anotando As faltas E vai anotando ali A quantidade de falta De cada time O árbitro Edmar Da federação E vai ter mexida No time do guerreiro Camisa 18 Vai ter que sair Vamos ver quem entra No meio Camisa número 2 Vai para o jogo Camisa número 2 Vai para o jogo Tentar o gol de empate Agora jogada Saiada Pela linha de fundo Tiro de meta Para o time do bom de copo Já chegamos a 18 Vai terminar daqui a pouco O primeiro tempo Vamos ver quanto é Que ele vai dar de acréscimo Domina para a metade Do gramado Desce o time do bom de copo Com o número 8 Falta Falta do camisa 3 Em cima do 8 Do bom de copo E o juiz Só anotando a quantidade De falta Já está olhando Para o seu relógio Vai terminar Primeiro tempo 17 Cobra Domina o camisa Número 11 Abre na metade Do gramado Na lateral direita Evita a saída O camisa Número 15 Abre para o camisa Número 11 Lá vai pela direita O bom de copo Invade a área Na rede Pelo lado de fora Apenas tirou de meta Bola na metade Do gramado Desce o time Do guerreiro Tentando o gol de patir Ele chuta E joga a bola Tiro de meta Vai terminar o primeiro tempo O árbitro já está No centro do campo Desce o time do bom de copo Na metade do gramado Lava o camisa 10 Toca para o 3 O 3 gira Perde a bola Pisou na bola O 21 Recuperou o bom de copo Bola está barada Com a zaga Pega o goleiro Vai terminar o primeiro tempo O árbitro Orou para o relógio Tentando o 19 A zaga fácil Vai terminar o primeiro tempo Daqui a pouco Ainda existe O juiz quer jogo Domina na metade Do gramado Camisa no número 3 Do time do guerreiros Vai tentar abrir Começa do goleiro Vai terminar o primeiro tempo Deu Quanto minuto já cresceu? Deu 2 minutos Lavar o bom de copo Com o número 11 Chuta Gol Bolação Gol para o time do bom de copo Camisa no número 11 No último lance do primeiro tempo Fim do primeiro tempo Qual é o nome do camisa 11 Que fez o gol? Yuri Camisa no número 11 Fecha a tampa No primeiro tempo 3 a 1 Terminado o primeiro tempo Para o time Do bom de copo O time do bom de copo Que mostrou que é bom de bola Além de ser bom de copo É bom de bola 3 a 1 Bom de copo Fim do primeiro tempo 3 a 1 Para o bom de copo Vamos para o show do intervalo E já já temos o descanso